E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza? Mais um vídeo começando o canal, hoje é um arrumo comigo, loiríssimo, ó, primeiro arrumo comigo, primeira vez que eu vou me arrumar aqui depois que eu fiquei mais loira ainda, olha meu cabelo como tá, vocês amaram, gente, olha esse look, já tô até com o look aqui, é da Shein, tá? Ah, vocês tem cupom de desconto, vou deixar pra vocês meu cupom de desconto da Shein, aqui embaixo, vai ter vídeos recebidos da Shein, só que eu ainda não gravei, porque ainda tem dois sacos pra chegar, gente, nós chegou uma bota rosa, gente, toda barbezinha, tô apaixonada nos recebidos dessa vez da Shein, mas ó, eu vou me arrumar aqui com vocês então, primeiro arrumo comigo, tá? Tá? Loiríssima, sim, o meu rosto eu acabei de fazer em skincare, então ele já tá assim pronto pra receber reboco, já hidratei, já fiz tudo, tá? E aí, barulho de fundo é a Fadinha roncando, como vocês sabem, né, que é assim, efeitos sonoros, meus vídeos, a Fadinha roncando, mas é isso, bora que eu vou apoiar vocês aqui então, e bora começar o reboco. Gente, eu vou gravar com a câmera assim, porque de frente tá me dando muita sombra, tá ficando horrível a cor da iluminação, não sei o que tá acontecendo, mas aí nos próximos arrumes comigo eu já gravo normal, tá? Porque, tadinha, porque, sério, tá dando muita sombra, tá ficando horrível a cor da minha pele, tá ficando toda manchada, sabe? Mas, enfim, bora então começar o nosso arrumes comigo, gente, que não é minha filha roncando? Vocês sabem que ela já é idosa e que eu tenho dó de pôr pra fora, então ela vai ficar no meu quarto mesmo. Como eu já falei pra vocês, né, eu já fiz todo o processo de hidratação, já passei certo, já fiz aquilo, já fiz isso, já fiz tudo, gente. Então, vou começar só tacando mesmo o reboco agora. E assim, gente, minha base acabou. Da Bruna Travalho e da Mari Maria, eu tô com a base da Boca Rosa, só que, gente, eu não gosto muito da textura que fica na minha pele. Então, vamos chorar, né? Amanhã eu vou sair pra fazer as unhas e aí eu vou comprar outra base. Só que eu não sei qual que eu compro, se eu compro da Mari ou se eu compro da Francine, gente. O que vocês acham? Vamos ver, né? Mas, sério, tô sem base no momento, então tá difícil. Vamos fazer o quê? Ó, vou passar primeiro o corretivo, esse aqui da Ruby Rose, que eu gosto bastante dele. Só apertar e eu espirro longe, porque às vezes ele espirra tudo, sabe? Hoje eu queria ficar sem maquiagem, gente, deixar minha pele respirando por conta dessas espinhas. Só que não vai rolar, porque eu tenho que gravar um vídeo recebidos e pra liberar amanhã, de sexta-feira, então tem que ser hoje. E aí não tem como eu gravar com essa cara de morte, né? Pelo amor de Deus. Então, bora trocar o corretivo nas espinhas, nas perfeições, que é o gosto inteiro. Aí, e eu vou espalhar com a esponjinha, que vocês já sabem que eu uso a da Mariana, nem sei se é Mariana, gente, Saad, Saad, sei lá o nome dela. E como, gente, como eu falei pra vocês, né, que eu tô sem base, então eu vou usar muita, eu vou caprichar mesmo no corretivo pra eu não precisar de usar base. Porque quando eu uso a base da Boca Rosa, eu fico com a textura muito ruim na pele, gente, não sei porquê. Eu acho que a base não se deu muito bem na minha pele, sabe? Vou passar só um pouquinho, então, só pra dar uma disfarçada, só pra dizer que eu tô sem base. Não sei se é onde tá, peraí que tô procurando. Ó, vou tentar arrancar um pouquinho aqui de dentro da Bruna. Não tem nada, gente, nada, nada. Se eu cortar... Gente, eu vou cortar aqui, já volto. Aí, ó, gente, viu? Quem não tem gato, quem não tem cachorro, eu faço com gato. É, agora eu vou passar a rosa. Calma aí, caiu um pedaço no chão. Eu vou pegar um do chão. Isso, tem bastante. Pronto, gente, ó, comecei a base. Ficou ótimo. E ainda tem bastante aqui, ó, pra eu usar amanhã, né? Tá vendo? Só perfeito, gente. Cortem a base de vocês. Porque é caro, né? Então, tem que aproveitar até a última luta. Agora eu vou no pó. Esse aqui é o da... Belia Gel. Não sei se vocês sempre falam da marca. Aí eu peco a esponjinha também, só que com a parte de baixo. E eu não gosto de fazer o contorno antes do pó. Eu já tentei uma vez, vocês falaram pra eu testar. Eu testei, mas eu não gostei, gente. Prefiro fazer, sei lá, a pele, pra depois vir com o contorno mesmo. Pronto, gente, olha, pele de milhões. Nem parece que eu tô cheia de espinha, né? Perfeito. Agora, eu vou, então, pra o contorno. Eu uso essa paletinha aqui, que vocês já estão carecas de vê-la aqui. Aí eu vou pegar outro quinzalzinho, assim. Eu pego os dois, que eu gosto de misturar os dois. E... Boquinha de peixe. E passo. E eu gosto bem marcado, porque quando é a gravação, ele meio que some um pouco no vídeo, sabe? Então, eu gosto de tá sem. E já também que coisa que sai, sabe? Então, agora já bem marcado mesmo, que quando for a hora de sair, já tá na cor boa. Olha. E agora o nariz, gente. Vou usar outro pincel que eu fiz o nariz hoje. Porque eu tô afim de arrasar hoje, ó. Esse aqui é próprio de afinar o nariz. Ele é o pincel para contorno. E aí eu vou pegar esse aqui com esse aqui. Esse aqui com esse aqui. E vou afinar o nariz. Pronto, gente. Ficou assim. Contorno. Agora eu vou pro blush. Esse aqui que eu vou usar. Ele já até saiu, a marca da renda. Que eu deixo na minha necessária. Ele fica arrastando nos outros produtos. Aí, então, agora eu vou pro blush. Peguei esse pincelzinho aqui, ó. Bem fofinho. Gente, que é senhora. Bem fofinho. E eu pego todos também. Pronto. Agora, gente, eu vou pro iluminador. O meu é esse aqui que eu tô usando. E aí eu queria usar bruma. Só que, gente, eu entupi ela de glitter, ó. Tá vendo? Fui tentar fazer um negócio que eu vi no TikTok. Deu errado. Então tem que ser sem bruma mesmo. Aí eu pego um pincelzinho aqui. E eu vou passar hoje o de sempre, né? Não sei se eu pergunto ainda qual. Sendo que eu sempre escolho o mesmo. Na pontinha do nariz. Aqui na boca. Que eu gosto. Acho que é bonitinho passar aqui na boca. Aqui, né, gente? Que é o de costume, o de lei. E agora, eu vou fazer a sobrancelha, gente. Que a minha sobrancelha é muito simples. Como vocês já sabem, eu só preencho o meu esmoelo. Aí eu uso esse trio aqui, SP Colors. E eu uso essa corzinha aqui, ó. Esse marronzinho aqui. E olha, gente. E quem é essa? Vou limpar a minha boca agora. Ai, calma que eu tô começando a coçar. Com paba mesmo. E passa, gente. Prontinho. Agora eu vou passar gloss. Gloss, gloss, gloss. Vou passar esse aqui mesmo, gente. Olha, quem tem me fã, se eu lembro dessas glosses da Avon. Eu encontrei um pão aqui na minha casa. E nem se tá noci, mas tô usando. Tá dando nada? Porque eu quero usar antes de onde tá, gente. Acho que tá nas minhas bolsas. Olha. Vocês amaram? Agora, gente, tá pronto? É isso aqui mesmo. Ó. Calma aí, que eu vou só dar uma esfumadinha no meu... Na minha, tipo, álpebras de marrom. E eu não quero entrar em marrom ou marrom. Quero só dar uma... Corzinha só. Tá pronta a make. Ó, tá assim. Dá uma pentecada nos meus cílios. Olha que gato. Gente, agora eu vou... Arrumar o look, tá? Organizar essa bagunça que tá na minha pentecadeira. E venho aqui mostrar pra vocês o look e tudo. Mas, gente, olha que lindo. Olha que lindo. Ela tá falando de mim. Eu amei essa produção. Meu cabelinho bem ruim. E é isso. Então, eu amei. Ficou assim, bem masiquinha. Que eu não gosto de fazer aquela make, assim, pá. Que, na verdade, eu não sei, né? Vocês sabem que eu não sei. Mas, ó. Passar só mesmo a pele. Foi só a pele mesmo que eu fiz, né? O cílio já vem pronto. Graças a Deus. Ficou assim, ó. Ficou com a textura bem boa. Porque hoje eu passei argila no rosto. Então, olha. Ficou com uma textura maravilhosa a minha pele, ó. É isso, gente. Eu vou lá arrasar no look. Eita, calma aí que vocês estão caindo. Vou lhe arrasar no look, tá? E venho aqui mostrar tudo pra vocês. Gente, para tudo pra esse look. Eu me agachei aqui pra fazer foto pro Instagram. Eu já postei. Vão lá curtir, tá? Falar vindo no YouTube. E olha o look da gata. Não, calma. Gente, isso aqui é cera de depilação. Alguém me ajuda? Como que tira? Já tá aí mais de cinco meses. Eu não consigo tirar. Porque tava passando na sovaca. Aí, eu puxei com tudo. Caiu no espelho. Porque doeu. Mas, enfim, gente, ó. Coloquei um shortinho saia. Rosinha. Esse cropezinho aqui, ó. E o casaco que eu deixei. Gente. Olha essa bota. Gente, isso aqui não é minha bunda não, tá? É minha coxa. Gente, olha essa bota. Que também é da Shein, gente. Tá chegando outra pra mim. Outra cor. Maravilhosa. Olha isso. Eu pedi o tamanho 38. Eu uso 36 no Brasil. Isso serviu certinho. Gente, tô apaixonada. Vou deixar pra vocês o meu cupom de desconto da Shein aqui embaixo. E o link da bota e do casaco. Olha que lindo que ficou esse look. Mano, viu? Um dia difícil pra quem não gosta de mim. Mas, enfim, gente. Vou finalizar o vídeo, então, por aqui. Que já tá tarde. Espero que vocês tenham gostado. Esse arrumou isso comigo. Do lookinho. Olha o meu cabelo do jeito que tá. É meio que ficou assim. O gloss já saiu. Mas já que eu passo de novo. Então, amei. Ficou assim. O arrumou isso comigo. Foi esse. E se vocês deixarem muito, muito like. Eu trago mais pra vocês. E usem meu cupom de desconto da Shein. E bora garantir o lookinho de vocês, gente. Olha. Tudo. Vai, Bunny. Um beijo. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você assistiu o que tem aqui. Deixa um emoji rosa aqui nos comentários. Qualquer emoji rosa. Que aí eu vou estar respondendo vocês, tá? Só pra eu ver meus quem assistiu até o final. Um beijo. Tchau, tchau.